Notícias policiais. Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão na zona rural de Água Boa. O crime ocorreu no último dia 30 de outubro em uma propriedade rural. Quem tem informações sobre esse caso é o Fantone Pessoa. É, Fantone, se tem uma mãe viva nesse ambiente aí, o choro dela tá sendo um choro margoso, hein, Fantone? Que tragédia, rapaz. Muito bem, Nicolamé, no último dia 30 de outubro aconteceu a briga derradeira entre dois irmãos na cidade de Água Boa. Uma fazenda na zona rural da cidade entre o irmão de 62 e o outro de 67. E aí um deles tirou a vida do outro e ainda ocultou o cadáver porque usou o carro da própria vítima para que colocasse o corpo dentro e deixasse em um ponto onde foi encontrado posteriormente já em adiantado estado de decomposição. A partir daí, o suspeito desse crime, ele fugiu e a polícia começou a fazer os levantamentos e através das informações chegou-se a essa conclusão, né, que um dos irmãos teria tirado a vida do outro. E a motivação, Nicolamé, bom, a motivação era a questão de uma disputa por herança e valores de família que envolvia, segundo os autos, uma desavença por conta de herança por bens materiais, a questão de terras, veículos que se arrastava por anos, mas uma desavença entre os dois e aí um tirou a vida do outro. Com base nessas informações, que as investigações avançaram, a gente não falava dessas investigações já há algum tempo, por conta daquela questão que a gente sempre fala, Nicolamé, pode até reinar o silêncio, mas não reina a inércia e agora sim chegou o momento de se voltar a falar desse caso. Com base nessas informações, a Polícia Civil pediu, encaminhou ao Ministério Público o inquérito, que encaminhou a denúncia ao Judiciário, que autorizou a prisão, então, desse cidadão para que a polícia agora possa avançar de forma definitiva juntamente com o Ministério Público no esclarecimento desse caso. Agora, Nicolamé, essa história de irmão matar irmão vem desde o início da humanidade. É, se você citou aí, vem comigo aqui bebendo, o Fantônio tá fazendo referência àquele fratricídio, fratricídio que fala, né? É o primeiro homicídio de irmão contra irmão, né? A humanidade tem esse Caim Matuabel, Caim Matuabel. Ê, Fantônio, não é brinquedo não. Que tristeza para a família, né? É. Ô, Fantônio, depois você volta aqui no Balan Geral. Tchau.